Fala galera coisada, vamos falar sobre o concurso de ISS Santo André, cargo de auditor fiscal, tá? Auditor fiscal do município. Só que, pra aproveitar aqui, já que dá pra gente conversar aí a área fiscal com a área de controle, vou trazer pra vocês o concurso do controle interno, auditor de controle interno da prefeitura, beleza? Que inclusive nesse edital aqui tá com salário maior, mas eu vou explicar pra vocês o que é que pode estar acontecendo aqui, beleza? Vamos embora então, se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, eu sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco e sou mentor pra concursos, se você tiver interesse em participar da mentoria do Método 4.2, o link tá na descrição do vídeo, beleza? O concurso do ISS Santo André foi retomado, tá? O edital tá sob a responsabilidade da Vunesp. O Método 4 é uma banca um pouco mais literal, vi de prova do ISS São Paulo, né? E a gente tem que jogar conforme o jogo, né? Conforme a banca. Então aqui você vai ter que trabalhar num nível de acerto muito alto, geralmente passa dos 92% ali, nota de corte. Por quê? Porque as questões são simples às vezes e aí todo mundo acerta, né? Isso aumenta um pouco a dificuldade do processo. Prova fácil, quando o cargo é top, quando a galera é profissional ali naquele que tá fazendo, torna o processo mais difícil. Eu gosto mais de provas mais bem elaboradas, mais complexas, enfim. É assim que eu acho que a gente consegue se preparar melhor, ok? Mas, de certa forma, o concurso do ISS Santo André não é um concurso fim pra ninguém, né? A galera que vai fazer o concurso é a galera que tá estudando, que vai fazer outras provas da área fiscal e aí eu sempre tô recomendando. Quando vocês forem, no meio da preparação, que vocês virem que tem um concurso que tá dentro da tua bagagem ali, da tua base, faça a prova, não deixe de fazer, não. E essa é uma oportunidade. Vou mostrar pra vocês aqui. Agora, claro, quem já estiver pensando conforme o estudo incremental, beleza? Então, ó, edital com inscrições retomadas, Banca Vunesp, Auditor Fiscal da Receita Municipal e Auditor de Controle Interno. Eu coloquei aqui duas vagas, aí R$10.400 por cargo de Auditor de Controle Interno, R$7.073 por cargo de Auditor Fiscal, beleza? As inscrições vão do dia 10 de novembro a 26 de dezembro. O pagamento pode ser dia 27 de dezembro. A isenção é de 10 a 13 de novembro. E data da prova é dia 18 de fevereiro de 2024. Então, dá tempo de fazer uma bagagem bacaninha até lá, tá? E a taxa é de R$82. Vejam, a aprovação na área fiscal, na área de controle, concursos grandes, se faz em períodos de um ano e meio a dois anos. Pré-edital. Esse é um edital aqui que vocês vão ver que estão dentro, que está dentro, do edital base maior, mais complexo. Então, a gente tem que aprender a ir observando, inclusive catalogando o que é a oportunidade e o que não é. Se esse edital aqui, por menor que seja, não estiver dentro da tua bagagem do que você está estudando, não vá fazer a prova, beleza? Não é para do zero querer desviar o foco, uma vaga só, Banca Vundesp. Talvez não seja a melhor coisa a se fazer, tem que estudar. Quando é um aluno meu da mentoria que me pergunta, professor, eu posso fazer tal concurso, a primeira coisa que a gente faz é sentar para conversar. E eu quero comparar o edital com a bagagem do meu aluno. Eu sei o quanto o meu aluno estuda, qual o assunto que ele já estudou, a dificuldade dele, e aí a gente opta em fazer ou não. Beleza? Então, é assim que eu trabalho. Era assim que eu fazia quando eu era concurseiro. E vejam, eu passei em 12 concursos, mas eu só estudei 3 editais. Então, tem muito concurso que eu fiz, que eu passei, que eu não estava nem esperando por ele, nem contando com ele. E passei, beleza? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Então, a gente está falando aqui do cargo de auditor de controle interno, 40 horas. Estão vendo aqui, ó? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. 40 horas, certo? 10 mil reais, o auditor de controle, tá? E aqui, para a tristeza da galera aqui, ó, a gente tem aqui, ó, restrição. As ciências contábeis, economia e ciências contábeis, ciências econômicas, administração. Então, isso, só esse, né? É. Para o auditor de controle interno. E o auditor fiscal da receita, aí a gente pode ter qualquer nível superior. O auditor fiscal, então, é para qualquer nível superior. Só o controle interno que tem a restrição para a contabilidade, economia e administração. Eu estava procurando aqui porque, geralmente, esses concursos, eles têm direito também, aceitam direito. Mas, nesse caso aqui, nem direito aceitou. Nem direito os caras aceitaram, tá? Aí, no portal da transparência, a gente viu aqui, ó. Aqui, ó. Tem vários... Opa, deixa eu ver aqui. Isso. Tirar minha câmera aqui. Então, no portal da transparência, a gente viu aqui, ó. Vários salários, né? Auditor fiscal com subsídio de 7 mil. Certo? Ali, ó. 7, 7, 7. Estão vendo? Aqui, ó. Auditor fiscal, 7 mil. 7 mil. 7 mil. Aí, o auditor de controle aqui, ó. 11 mil. Né? 11 mil. Beleza? Alguns casos interessantes. 7 mil de subsídio, mas ganha mais líquido. Por quê? Aí, a gente deve ter alguma parcela que seja variável aqui. E que esteja além do subsídio que é pago. Beleza? Por isso que a gente tem essa diferença, tá? Que aí faz com que pessoas da área fiscal consigam ganhar um pouco mais. Mas, assim, vai depender de muita coisa. Beleza? Foca nessa coluna aqui que já é interessante. É um concurso pra você aposentar a caneta? Não. Não é pra você aposentar a caneta. Mas já é interessante. Você já vai ficar confortável. E é como eu fiz. Eu tô hoje no meu quarto cargo. Eu já fui sargento do exército. Já fui analista da DPU. Analista de TRT. E hoje é só auditor fiscal. Então, você pode começar no ISS e depois ir melhorando. Beleza? Lembrando que o auditor fiscal é o cara que vai trabalhar fiscalizando os tributos, tá? O controle interno é o cara que vai auxiliar o gestor ali na execução do orçamento, enfim. Fazer com que o dinheiro seja bem gasto. E auxiliar o gestor, inclusive, aí na sua relação com o Tribunal de Contas. Tá bom? Sobre as provas. Então, a gente vai ter aqui, ó. Prova de caráter eliminatório objetiva. Discursiva apenas para auditor de controle interno. E título só para auditor de controle interno. A prova dia 28 é 18 de fevereiro, tá? A discursiva que vai ser aplicada junto com a objetiva. E a gente vai ter a diferença aqui por conta disso. O auditor fiscal tem uma prova que dura só 3 horas e meia, porque não tem discursiva. O auditor de controle tem duração de 5 horas. E as disciplinas, ó. Para auditor fiscal, conhecimentos gerais. Língua portuguesa, matemática e informática. 15 de português, 15 de matemática e 5 de informática. Auditor de controle interno também. E o que vai diferir aí é conhecimento específico. Para auditor fiscal, conhecimento específico, ó. Economia e finanças públicas, contabilidade pública, auditoria governamental e noções de direito administrativo. Vejam vocês, se isso aqui não é subgrupo daqueles editais que eu sempre recomendo aqui, que vocês batam, tá? Então vejam aquela máxima que eu sempre falo. Quem pode o mais, pode o menos. Se eu estou estudando um edital maior, de físico, por que não ficar de olho nessas matérias aqui, que são matérias, nesses concursos. São concursos que têm até menos matérias, tá? E o auditor de controle interno, direito administrativo, contabilidade geral e pública, direito financeiro e tributário e auditoria governamental. Beleza? Então vejam aí as diferenças entre os conteúdos. Discursiva. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, só numa coisa. Que me deixou encafifado aqui, certo? Só uma coisita aqui, uma coisita. Como a galera fala, certo? Então com pressa não, né? Espera aí, rapidinho, viu? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Aqui, achei. Eu gosto sempre de ficar fazendo, falando com vocês aqui, e trazendo informações mais detalhadas, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Só pra confirmar uma coisa. É, auditor de controle interno. Conhecimentos, é, administração, é isso mesmo. Porque parece, né? Parece o contrário aqui. É interessante isso. Vejam. Onde é que tá a minha dúvida? Aqui a relação de disciplinas parece que tá trocado, mas não. O auditor de controle, ele tem tributário e o auditor fiscal não tem. Tá? E no de controle ainda tem um pouquinho aqui de noções de controle. Seria aquele técnicas de controle. Tá bom? É só deixando claro aqui. A discursiva vai ser só pro cargo de auditor de controle. Beleza? E vão ser habilitados até 266, né? Habilitados pra terem a redação corrigida. Pra terem a redação corrigida. Enfim, pessoal, quem tiver interesse em fazer a minha mentoria individual pra fazer um desses dois cargos do ISS Santo André, o WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu quero que vocês participem. Aí, na descrição do vídeo tem aqui o link para o WhatsApp. Pra equipe de atendimento. É só clicar que vai ser redirecionado pra lá. Lembrando que eu vou fazer a preparação de vocês completa. Então, se vocês quiserem ser auditor... Se você quiser ser auditor fiscal, eu vou te preparar pra ser auditor fiscal. E a gente vai fazer, sempre que puder, os concursos que estejam dentro da nossa bagagem. Tá? O nosso acompanhamento é individualizado. Ele é responsivo. Você que escolhe o treinador. Tá? O foco é no resultado. E, como eu falei lá no início, se você me contrata pra ser seu mentor aqui, pra fazer a mentoria, eu vou te ensinar a estudar do jeito certo. Meu objetivo é fazer com que você seja autônomo. Você aprenda a estudar de verdade. Tá? E uma coisa que eu sempre trabalho na mentoria é a autorresponsabilização. Que é a famosa vergonha na cara. Espero que vocês tenham gostado dessa análise edital sem firula. E a gente vai ficando por aqui. Quem não me segue ainda no Instagram, é arroba prof.rafaobarbosa. E deixem os comentários aqui se vocês quiserem que eu fale de outro concurso aí que eu ainda não tenha falado. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fiquem com Deus.